Vai balançar, beijo! Enquanto o camarada sai com esse lindo fogo Vamos chamar de fogo, vamos chamar de fogo Ele é muito bravo, valente como um todo Vamos chamar de fogo, vamos chamar de fogo Mas o camarada é conhecido no fogo Vamos chamar de fogo, vamos chamar de fogo Ele é muito bravo, valente como um todo Vamos chamar de fogo, vamos chamar de fogo É com uma mulher, para dar um parceiro Eu não vou formar que eu sou passageiro Era um despegado, que eu desconfiava E quando ele saía, o outro já chegava Tô com saudade de você, rapariga Tô precisando de te ver na minha vida Mulher bandida, que faz o que quer Eu sou como o mesmo, que saudade, mulher! Tô com saudade de você, rapariga Tô precisando de te ver na minha vida Mulher bandida, que faz o que quer Eu sou como o mesmo, que saudade, mulher! Eu sou como o mesmo, que saudade, mulher! Tô precisando de te ver na minha vida Mulher tangida que faz o que quer Eu tô com o nome do que saudade, mulher! Tô com saudade de você, rapariga Tô precisando de te ver na minha vida Mulher tangida que faz o que quer Eu tô com o nome do que saudade, mulher! Não há nada, é corrido em tudo porro Só não chamar de pano, só não chamar de pano Ele é muito bravo, valente como um toro Só não chamar de pano, só não chamar de pano Quando o camarada é conhecido o povo Só não chamar de pano, só não chamar de pano Ele é muito bravo, valente como um toro Só não chamar de pano, só não chamar de pano Ele sai de uma vez, cara tá um parceiro E o cara tá com a porrada, um toro mais velho É sossegado, eu desculpeava E o meu dedo caía, o outro já pegava Eu tô com saudade de você, rapariga Tô precisando de te ver na minha renda Mulher tangida que faz o que quer Eu tô com o nome do que saudade, mulher! Saudade de você, rapariga Tô precisando de te ver na minha renda Mulher tangida que faz o que quer Eu tô com o nome do que saudade, mulher! Na minha renda, eu vou te ver na minha renda Esse é o Borro a pintura, hein? É o Borro a pintura, hein? É o Borro a pintura, hein? Quer que eu te pegue na minha renda? É a minha renda, é? Será? Seja! Agora é do eine 3, minha camarada!